Olá, antes do vídeo começar já peço para vocês darem uma força para o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta bastante. Dina Kutner de Souza, conhecida artisticamente como Dinas Fad, nasceu em São Paulo em 28 de outubro de 1938 e foi uma atriz brasileira de ascendência judaica. Sua estreia no cinema aconteceu em 1966, no filme O Corpo Ardente, mas sua consagração veio com três histórias de amor, onde foi reconhecida como revelação feminina no Festival de Cinema de Cabo Frio. Em seguida, destacou-se em Os Deuses e os Mortos, conquistando o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília. Esse reconhecimento foi repetido por sua atuação em O Homem Dupa ao Brasil, mas desta vez na categoria de melhor atriz coadjuvante. Além disso, recebeu o prêmio de melhor atriz pelo Prêmio Air France por seu trabalho em A Culpa. Na televisão, Dina estreou em 1966 na telenovela Ciúme na Rede Tupi, porém sua consagração definitiva veio na década de 70, quando foi premiada três vezes como melhor atriz no Troféu Imprensa, pelas atuações em Fogo Sobre Terra, Saramandaya e Os Gigantes. Ela também recebeu duas indicações para o mesmo prêmio por seus papéis em Assim na Terra como No Céu e Gabriela. Ela também ganhou o prêmio APCA, no qual foi eleita a melhor atriz por sua interpretação como Fernanda em Selva de Pedra. Em 2009, como uma homenagem a seu legado, sua amiga e também atriz Italanandi criou o Prêmio de Nasfad, destinado a reconhecer atrizes com características semelhantes à de Dina, grandes intérpretes, mães dedicadas e mulheres engajadas politicamente. Sua infância e juventude foram marcadas pela influência da cultura judaica, com seu pai nascido em Varsóvia, Polônia, e sua mãe em Safed, o então parte do Império Otomano. Desde cedo, Dina sempre sonhou em ser artista, estreando nos palcos em 1962 com um pequeno papel na peça Antigone América, dirigida por Antônio Abujara. Logo ingressou no Teatro Amador, e posteriormente, no Teatro de Arena, onde sua estreia profissional foi na pele de Manuela em Os Fuzis da Senhora Carrar, de Bertolt Brecht. No início de sua carreira, optou por adotar o nome artístico de Dinas Fad, em homenagem à terra natal de sua mãe, em Israel. Ao longo da década de 60, participou de espetáculos importantes em São Paulo e recebeu o Prêmio Governador do Estado como atriz-revelação, por seu desempenho em Arena Conta Zumbi de 1965, um musical de Jean-François Guarnier e Augusto Boal. Posteriormente, mudou-se para o Rio de Janeiro e estreou nos palcos em uma peça intitulada de O Rei da Cidade. Carreira na televisão. Dina iniciou sua trajetória na televisão em 1966 na telenovela Ciúme da Rede Tupi, interpretando Maria Luisa, e também atuou com o mesmo nome em O Amor Tem Cara de Mulher. No ano seguinte, deu vida às personagens Ellen e Patrícia em A Intrusa, além de viver Laura em Os Fantoches na TV Excélsior. Em 1969, concluiu a década como Isabel em Acorrentados na TV Rio. Na década de 70, migrou para a Rede Globo e viveu Elo, na telenovela Assim na Terra como no Céu, contracenando com Francisco Cuoco, pelo qual foi indicada ao Troféu Imprensa como melhor atriz, e no mesmo período, foi Adriana em Verão Vermelho. Em 1971, interpretou Wanda Vidal em O Homem Que Deve Morrer, e participou do programa Caso Especial no episódio A Pérola. No ano seguinte, brilhou como Fernanda em Selva de Pedra, conquistando o prêmio APCA como melhor atriz. Entre 1973 e 1974, viveu Isabel em Os Ossos do Barão e participou novamente do Caso Especial no episódio As Praias Desertas. Além disso, atuou como Chica Martins em Fogo Sobre Terra, o que lhe rendeu sua primeira vitória como melhor atriz no Troféu Imprensa. Em 1975, interpretou Zarolha na telenovela Gabriela, e foi indicada como melhor atriz no Troféu Imprensa. No ano seguinte, brilhou como Risoleta em Saramandaya, sendo eleita melhor atriz novamente pelo Troféu Imprensa. Participou novamente do Caso Especial no episódio Quem Era Shirley Temple. Em 1977, atuou como Amanda em O Astro e encerrou a década com sua quarta participação no Caso Especial, desta vez no episódio O Caminho das Pedras Verdes, e Vivendo Paloma Gurgel em Os Gigantes, conquistando sua terceira vitória como melhor atriz no Troféu Imprensa. No início da década de 80, fez uma participação especial na série Malu Mulher no episódio Atrambiqueira, e interpretou Paula Alencar na minissérie Avenida Paulista. Em 1983, viveu Darlene na obra Eu Prometo, e no ano seguinte, deu vida a Eleusina em Rabo de Saia. Seu último trabalho na televisão antes de sua morte foi em 1988, na telenovela Bebê a Bordo, interpretando Laura. Carreira no cinema. Dinas Fad estreou nas telonas em 1966, no filme O Corpo Ardente, interpretando o papel de Glória. Seu talento logo se destacou em Três Histórias de Amor, onde foi reconhecida como revelação feminina no Festival de Cinema de Cabo Frio. Nos anos seguintes, atuou em diversos filmes, incluindo Edu Coração de Ouro, Anusca, Maniquim e Mulher, e A Vida Provisória, contrassenando com a aclamada atriz Joana Fon. Encerrando a década de 60, interpretou-se em Macunaíma. Em 1970, brilhou como a louca no filme Os Deuses e os Mortos, recebendo o prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília. No mesmo período, fez uma aparição em Perdidos e Malditos. No ano seguinte, participou de O Barão Otelo, no barato 2 bilhões como Maria Vai com as Outras, além de interpretar uma atriz em O Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil e Matilde em A Culpa, este último rendendo-lhe o prêmio Air France como melhor atriz. Entre 1972 e 1973, fez uma participação especial em Jardim de Guerra, e viveu Manoela em Tati. Dina encerrou seus trabalhos neste período atuando como narradora no curta-metragem Alki e participando de Mulheres de Cinema. Na década de 80, viveu Renata em Das Tripas Coração e Branca Clara em O Homem Dupa ao Brasil, sendo premiada como melhor atriz coadjuvante no Festival de Brasília. Em 1984, fez uma participação especial como amante do presidente em Tensão no Rio. Seu último trabalho nas telonas enquanto estava viva ocorreu em 1988, no filme A Fábula da Bela Palomera, onde interpretou André. Vale ressaltar que o filme O Judeu, lançado nos cinemas em 1995, teve suas gravações iniciadas em 1988, ainda com Dina viva, mas não foi concluído devido ao seu falecimento. Vida pessoal. Dina foi casada por 17 anos com Paulo José, com quem teve três filhas, Isabel, ou Bel Kutner, Ana Kutner e Clara Kutner. Suas duas filhas, Isabel e Ana, seguiram os passos da mãe e se tornaram atrizes, enquanto Clara optou pela direção, assim como seu pai. Em 1982, a atriz posou nua para a revista Playboy em um ensaio interno, mas somente após muitos anos de casamento com seu ex-marido ela aceitou realizar o ensaio. Infelizmente, em 1985, Dina foi diagnosticada com câncer de mama, mas mesmo em tratamento, ela continuou trabalhando. Ela viajou para a União Soviética e participou de um documentário sobre o país e os primeiros passos da perestroika. Em 1988, pouco antes de sua morte, lançou um livro chamado Dinas Fad, Palmas pra que te quero, escrito em colaboração com a jornalista Mara Cabaleiro, no qual relatou sua vida e sua luta contra o câncer. Morte Dina faleceu aos 50 anos de idade, em 20 de março de 1989, devido ao câncer de mama contra o qual lutava há anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro. A morte ocorreu pouco menos de um mês após o término da novela Bebê a Bordo, seu último trabalho na televisão. A atriz deixou um legado notável na indústria do entretenimento brasileiro e é lembrada até hoje por sua marcante presença no cinema e na televisão. E você, já conhecia a história de Dina? Comenta aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.